Hoje eu tô muito empolgado, porque sabe só o que eu quero fazer? O quê? Eu quero pegar uma katana. Eu tava explorando aqui pelo mod e eu descobri que tem uma katanona muito braba, com 14 de dano. Meu Deus... E sabe como a gente consegue elas? Como? Explorando lá nos loots da cidade, que é um lugar muito perigoso, a gente vai ter que tomar cuidado. Só que, antes da gente começar a ir na cidade, eu tenho duas coisas pra falar. A primeira coisa é que caso você não saiba, essa série sai tanto no meu canal quanto no canal da Sinks. Agora tá saindo episódio aqui no meu canal e ao mesmo tempo tá saindo lá no canal dela. Então é muito importante que você termine de ver esse episódio aqui e vai lá ver o próximo. Fica no canal dela pra você entender tudo da história e não perder nadinha aqui da série, certo? Então combinado? Terminou de ver aqui, vai lá ver o dela. E agora a segunda coisa que eu quero fazer é meio que começar a fazer uma plantaçãozinha aqui pra gente ter tipo um recurso de comida infinita, sabe? Porque por mais que a gente tenha, sei lá, hambúrguer, pão com ovo... Por mais que a gente tenha pão com ovo, eu criei outra fonte de comida. Então vamos só dormir primeiro, né, pra gente não ter problema com o zumbi. A gente desce ali e faz uma plantaçãozinha. Bom dia, flor do dia! E ó, pra gente começar vai ser o seguinte. Eu vou precisar aqui de um barde de ferro. É, o ferro tá comigo. Peguei, ó, tinha aqui um baúzinho. Ó, um bardão de ferro. A gente vai precisar também, além do bardão de ferro, fazer aqui uma enxadinha. E semente, se eu não me engano, a gente tinha alguma coisa aqui, não tinha não? Eu acho que deve ter no baú. A gente tem de cebola. Tá, ó, ó, não, ó, também tem outro tipo de semente. Ah, mas tem semente de trigo, que é a boa. Cânhamo. Cânhamo é semente? É. Não sei se deve ser um bagulho muito altoso, não. A gente vai descobrir. Ó. Ó, aqui, deixa eu ver. Cadê? Ó. Cânhamo. Industrial Rampicides. É, vale testar depois. E é o seguinte, eu descobri uma coisa também. Lembra que no seu episódio a gente fez uma coisinha aqui pra poder passar pro outro lado? Uhum. Então, a gente não precisa mais dela, porque olha só, se a gente vir correndo e pular, a gente pula. Tenta aí. Aí, ó, tá vendo? E o bom é que a gente faz isso e o zumbi não. Então a gente meio que tá 100% protegido, não vai precisar, tipo, de um caminho. Mas, ó, a gente vai ter que vir aqui, pegar um pouquinho de água, criar um buraquinho 4x4, colocar água, pegar um pouquinho mais e voltar aqui e pronto. Sabe o que a gente tem agora? Água passinha. Exatamente. E em volta dela que a gente vai começar a nossa humilde plantação pra em breve a gente poder ir aumentando as coisas. Oxi, oxi, olha isso aqui. Olha. Toma. Ah, nossa, eu sou tipo ninja aqui da enxada. Eu sou tipo o mestre da agricultura. Eu tô vendo. Coloca aqui, aqui. Já é um começo. Essas duas sementes aqui em breve vão dar uma mega plantação completamente sustentável. Que é uma coisa que a gente vai precisar ter, né, pra sobreviver no apocalipse. Mas o agora é o seguinte. Pegue o seu guarda-chuvinha anti-quedas. Ah, tá lá. Pegue comida, pegue água, porque a gente vai lá explorar a cidade. Tá, a gente já deu aqui uma boa aproximada da cidade. E eu tô vendo que ali tem um zumbi especial, tá vendo? Aham. Então, ó, vamos tomar cuidado. Vamos meio pro lado, porque aquele zumbi ali é muito chato, velho. E o problema é que ele tá em todo lugar. Ah, sabe uma coisa boa pra gente pegar também? Hum. Band-Aid, a gente tá meio sem. Ah. Ó, pera. Tem um lugar aqui, ó, isolado do resto da cidade. Vamos ali? Vamos, vamos. A gente pode usar aqui a nossa umbrella. Aí, ó. Olha a estratégia do homem. Eu esqueci. Ah, um bagulho de sushi. Ih, tem uma coisinha ali. Ah, tem um gerador, mas acho que eles não nascem, não. Vou roubar tudo o sushi. Ó, mentira, mentira. O quê? Olha aqui a mesa de sushi, ela funciona. É, ela funciona. Pega o sushi. Tá, eu vou pegar a comida. Infelizmente, não tem muita coisa boa aqui. Tem carvão, na verdade. Carvão eu vou pegar, porque nunca sabe quando a gente vai precisar usar, tá ligado? É, eu tô pegando aqui também. Bom, os carvãozinhos vão pegar tudo. Mas, infelizmente, a espada ainda não vai ter. Porque eu acho que a espada é essa coisa do tipo. Só vai ter nos lugares que eles são mais... São mais na cidade mesmo. Ó, saímos ali do lugar do sushi. E a gente podia até explorar a cidade aqui na frente. Só que essa daqui da esquerda tá me chamando a atenção. Porque tem um prédio muito esquisito nela, tá vendo? Hum... Porque esses prédios aqui, eles parecem ser um pouco mais tecnológicos do que o normal. Eu acabei sendo cabeçudo e esqueci de trazer a picareta. Você trouxe? Eu trouxe a linha de pedra. Tá, perfeito. Já vai dar pra usar. Mano, esse cara tá em todo lugar. Tá, ó, ó. Ele tá vindo já. Ele tá vindo. Pera, eu vou tentar, eu vou tentar. Ele vai cuscar. Calma, eu vou tentar, eu vou tentar pra cima dele. Bora, vem, vem. Olha, fraquinho, pô. Oh, ele amou a cabeça de cone, a gente com o amedão. É que eu acho que o problema é o poderzinho dele, não? É, a gente só espera ele cuspir, a gente ataca daí, então. Que daí é assim, dá pra derrotarem muito de boa. Tá, chegando mais aqui. Pô, eu tenho certeza que essa parte aqui da cidade é um pouco mais especial, tá vendo? Os prédios, eles são mais high-tech. Vamos ver se aqui tem coisa boa. Tá, primeiro andar, completamente vazio. Ó, tem um spawner aqui embaixo. Vai quebrando o spawner já que você tá com a picareta? Deixa eu ver se tem coisa aqui. Tá, tem cabo. Cabo de energia, pô. A gente vai precisar saber que a gente vai poder fazer coisa com esse negócio de energia. Ai, esse é um dos prédios que tem um andar embaixo. É? Ou, eu tô curioso pra entrar no andar de baixo, a gente pode ir depois. Tá. Tá, a gente tem uma explorada e basicamente lá pra cima não tem nada muito bom. Só que, ó, aqui tem um andar. Vamos ver? Vamos. Nossa, que lugar sinistro. Eita, que isso aqui? É um pouco de teste, será? Tipo, um laboratório? Eu acho que é só uma parte que... Que meio que... De internet. Dá pra quebrar aqui, ó. É, de skidrive, provavelmente. Alguma coisa assim. Tá, vamos tomar cuidado que vai que explode, sei lá. Não sei o que pode acontecer. Tá, esse prédio aqui não tinha muita coisa boa, só que eu tô vendo que aqui tem um prédio bem diferente. Cheio de zumbi, cuidado. Oi. Já se programa aí pra dar uma lutada. Ai, eu tô cega. Calma, calma, eu te ajudo, eu te ajudo. Boa, foi. Cuidado. Tá, tamo bem, tamo bem. Só toma cuidado. Boa, nossa, esse seu machadão aí é nervoso, hein. É, nerdão. Ó, vem pra cá que agora aqui esse prédio aqui parece que tem muita coisa boa, véi. Tá vendo? Ô, parece que tem muito de minério. Ó, cuidado, cuidado. Ai, tá vindo um zumbi ali atrás que eu preciso curar eu. Eu acho que vai ter, na verdade, até zumbi um pouco mais pra esse prédio que a gente tá vindo, viu. Será? Eu tô vindo. Tá, esse zumbi aqui, ele é bem fraquinho, ó. Dá pra derrotar ele de boa. Ó, ele foi. Ó, vem comigo. Pra cá. Ó, tem spawner aqui, ó. E eu tô vendo que tem ali um Zé da Manga ali embaixo, hein. Zé da Manga. Carma. Eita, é claro que a porta ia ser metal. Espera. Vai ser um pouco assustador. Espera. Tapei, tapei. Tamo bem, tamo bem. Quebra aí. Ui, foi no 1. Calma. Que susto. Beleza, derrotamos. Olha, é minério. Isso aqui é netherite. Ouro de Roglin. O que é Roglin? Roglin é aquele mob do Mine lá do Nether. Ah. Pô, tem o de Shuker. Ué, é isso que eu tava vendo. Bão demais, bom demais, bom demais mesmo. O Shuker vai ser muito bom pra gente. Nossa, a gente tem um problema. Tá começando no item 6. Precisa quebrar aqui, ó. Aonde aqui? Aqui é isso. Vamos arpar por aqui, vamos arpar por aqui. Pronto. Ó, seguinte. Pula na água. Se a gente não pular na água, a gente vai virar comida de zumbi. Tá bom. Pulou? Beleza, tamo bem, tamo bem. Ai, tá. Pra onde a gente vai? Vem comigo. Nossa, tem muito zumbi vindo. Só vem comigo. Tá. Ó, como tá de noite, tá muito ruim. Os zumbis tão vindo, véi. Entra aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pera, entra aí. Entra aí. Tá, fechei. Eu acho que aqui a gente tá seguro, eu espero. Também espero. Porque a gente vai ter que passar a noite aqui. Chegar até em casa vai ser quase impossível. Tá, o bom é que aqui tem muita água pura. Vamos pegar água também que vai ser um hambúrguer muito bom pra gente. Aqui abre. Eu tô tentando. Rebenta aí a porta pra nós. Boa. Ah, tem uma escada pra baixo. É um banco. Ah, é um banco. Ó, não tem ninguém aqui, véi. Estouramos, é um banco mesmo. Isso aqui é pilha de dinheiro. O que a gente vai comprar na Apocalipse? Achei um colar. Você achou um colar? Ah, boa, diferente pra cada um, né? É, o meu só tem ferro. Pô, mas pode crer, né? A gente vai comprar com quem na Apocalipse? Vem lá, não sei também. Não tem muito pra que usar o dinheiro ou não. Será que tem mais? Isso aqui é? Ah, abre o cofre. Caraca, eu vi que tinha uma coisa aí. Aqui é outro? Aqui é outro. Tem como a gente pôr umas relíquias aqui também, ó. Se liga. Ó pra mim. Eu coloquei um colarzinho que deixa eu andar na água. Nossa, é bom. Aqui tem outro colar que faz o quê? Tem chance de atingir aqui com o raio. Ah, cheio d'água, vou pegar também. Tá, peguei aqui pra nós. Ah, eu achei um colar aqui que maneiro. E peguei um diamante. Boa. Tá, mais um diamante e os colares são os mesmos. Agora vamos lá ver um pouco pra cima daqui, ó. Ó, pra gente subir aqui atrás, né? Vem cá. Vou me perder. Oi. Aqui, ó, a gente só vê que... Nossa, isso aqui tá escuro. Carma, carma. Tá, tá tudo bem. Tá por aqui. Opa! Não é uma katana, mas é bom. Se liga. É uma pistolona. Tô louco, uma pistolona. Ó, mas eu acho que eu tô mais afim de ser especializado em arma de curta distância. Você quer pra você? Ah, é? Pode ser, eu aceito. Ó, pode ficar aí, ó. Pô, eu tô percebendo, nós tá ficando com frio, hein? Nós tá ficando com frio mesmo, né? Ó, mas é o seguinte. Se vir qualquer zumbizão muito poderoso aí, você já mete a bala. Mas garante pro zumbi mais poderosão. Não tô com bala aqui agora, não. Mas eu acho que já tem essa denda um pouco carregada. Tá, é, tá. Não dá aí, não tira não, senão eu morro, hein? Ó, e agora a gente acabou de chegar aqui no último andar. Tá, aqui. Vou ver primeiro. Não, não. Pô, só tem dinheiro, velho. A gente não vai usar dinheiro pra nada. Tá, o baúzinho. Opa, faquinha. Tá, nice, nice, nice. Eu vou ficar com essa faquinha aqui. A minha faca atual dá 6 de dano. Aqui eu peguei a da 7. Então eu vou usar ela. E é, eu acho que é isso. Mas ó, ó a faquinha verde que tá combinando com o meu colar, pô. Isso tá verdade. Ó, ó, tome, tome. E o bom é que esse dano aqui que ela dá é de uma espada e diamante. Quanto que o seu machado dá de dano? Dá 7. Nossa, ele é brabo. Pô, é o mesmo dano da minha faquinha, então. É? É. Pô, a gente veio aqui no topo do prédio. E olha só, bem na hora que o sol tá nascendo. Olha como tá bonito. Bonito. E o bom é que significa que a gente conseguiu sobreviver aqui uma noite na cidade sem virar janta. Então é um sinal muito positivo. Só cuidado. Olha, cuidado pra não cair do prédio, hein. É. O que significa agora também que a gente vai poder continuar explorando, hein. Hum, é bom. É, a noite é uma criança, filho. Ó, olha isso aqui. Oxi. Ui. Ai, queria falar que o meu foi mais insano, viu. Eu não sei como, mas ele foi mais insano. Não tá, não tá. Tá, a gente continua nessa exploração. E, pô, tem uma casa aqui que a gente nunca entrou, hein, tipo, de casa. Pô, tem um villager. É, ele tem que ficar cabeçado. É o primeiro humano, ou melhor, o primeiro villager cabeçudo que a gente vê aqui, né, gente. Pera, 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 pera. Entra por cá, entra por cá. Aí, ó. Eu acho que ele tá se disfarçando. Cuidado com o villager. Sai, villager. Me bateu. Meu Deus, não sei, me bateu. Caraca, eu quase morri, velho. Pera, tapa aqui, tapa aqui, tapa aqui. Fechei, fechei. Caraca, ô, ele quase me matou, velho. Ele mirou na cabeça ainda. Eu tava vendo. Eu fui tentar proteger a gente, porque eu queria colocar o bloco aqui, e eu tomei dele. Calma aí, depois tem um alçapão aqui. Calma aí, já vai aqui. Vamos dar uma olhada, tem coisa boa aqui? Não sei, deve ter comida. Opa, tá, comida é bom. Tem sopa de galinha. Eu tô vendo que não tem como subir. Será que tem que descer ele naquele andar mesmo? Ó, vem cá. Mamãe, calma aí, que eu tô pegando coisa. Você liga, tem um bagulho aqui embaixo, ó. Só cuidado, parece muito que tem bicho. Meu Deus, tá, tem, 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 tem um monte. Cuidado. Você tem uma picareta? Tenho. Empresta aí. Tó. Peguei. Eu tenho a sensação que o outro villager tá querendo vingar o amigo dele, viu? Eu também acho. Tá, mas ó, calma. Meu Deus, quanto barulho. Ele tá aqui, o villager. Eu tenho certeza que ele quer comentar uma vingança. Ui, que diz. Ah, tá. Ah, tá, tem como subir aqui, mas calma. Eu quero ver se eu consigo descer. Meu Deus. Nossa, mas tem muito. Calma, eu tive uma ideia. Eu vou colocar isso aqui aqui, pra tampar o villager cabeçudo. Eu vou colocar isso aqui aqui. E agora que eu uso minha arma. Calma, oi? Agora que eu uso minha arma. Não, não, pera. Eu tive uma ideia. A gente não vai precisar usar arma. Eu só preciso cair aqui. Beleza. Ó, se liga. Eu consigo acertar todo mundo aqui, ó. Eles não conseguem me acertar. Eu só preciso limpar tudo isso de zumbi. Tá, a gente tá derrotando o zumbi aqui. A gente ganhou uma conquista. Surge Protector. Não sei o que é isso, mas ganhamos. Mano, olha o tanto de bicho, velho. Mas tá, tá acabando. Tá, tô botando aqui o último zumbi. E pronto. Pera, agora ilumina o local. Boa. Eu já vou pegar tudo isso aqui, ó. Porque vai ser muita comida. Tá. Tem um spawner aqui, ó. Tá, quebrei. Aqui, essas caixas tem coisa? Não. Pô, será que a gente pode usá-las de baú? Acho que sim. Dá pra guardar coisa. Ia ser bom também, viu? Será que a gente pega as caixas pra nós? Ah, eu acho uma boa. Vai, pega, pega, pega. Nossa, mas tem um problema aqui com a caixa, velho. A gente não pode pegá-la juntas. Tem que pegar tudo separado, como se fosse shulker. É, é muito ruim. Aí vai... Oxi, eu ganhei coração. Ué? É, eu comi um sabor diferente, eu ganhei coração. De qualquer forma, a gente vai comendo várias comidas diferentes. Foi a primeira vez que eu comi um sushi. Entendido. Entendeu? Tá, isso daqui... Isso daqui o quê? Tá, tem coisa de plantação. Mas será que a gente quebrado um pouquinho? Isso daqui, se a gente colocar na crafting table, a gente consegue os legumes daqui. É, pô, isso é muito bom. Vamos pegar de batata, de cebola, tudo pra nossa plantação. Vale mais a pena a gente pegar essas caixas aqui, ó. Pra gente poder colocar lá. Do que a gente pegar essas caixinhas que a gente tava pegando antes. O bom é que eu tô com bastante osso também. A gente vai poder crescer depois. Aí tem os baús aqui. Beleza, mais coisas que soltam sem espaço no inventário. Opa! Opa! Adivinha quem apareceu? O quê? Quem eu estava atrás? Ó! Ah! Pô, eu vi que tem essa daqui, mas eu vi que tinha uma mais braba, se eu não me engano. Ou não. Tá, mas enfim. Olha que brabo! A Catanona? Ó! Bonita! Pion! Pion! Se liga, se liga, se liga, cortizão. Pion! Tá vendo? Pão, pão, pão! E o mais da hora, sabe quantos de dano ela dá? Quanto? 14 de dano, moleque. Caramba! Agora sim eu vou ser tipo um samurai aqui do apocalipse zumbi. Pô, eu quero fazer o test drive dela. Não é por nada não. Tá, mas não em mim, não é paz. Não, obviamente, você não. E te falar, fui muito mais fácil de montar ela do que eu imaginei. Tudo bem, demorou umas quatro casas? Cinco, seis, talvez? Demorou mais de um período que veio. Tá cheio de zumbi aqui fora, deixa eu ver. Opa! Ué, ela é brabo, ela pega de longe. Ó! Que isso! Ué, bom então. Que equipadaço! Ó, Tommy, Tommy. Cuidado aí, viu? Sete pegadas, ó. Ó, Tommy. Ó, Tommy. Esse aqui eu peguei a katana. A má notícia é que a gente vai ter que dormir nesse lugar aqui, porque tá cheio de bicho. Nossa, mas tem bicho em tudo que é lado. É, tá lotado. Bom, já se passou um tempo, já estamos de volta aqui em casa e agora a gente vai poder começar a transformar essas coisas aqui que a gente pegou lá, Fih, na nossa plantação. Porque, ó, tem muita coisa. Tem tomate, tem batata e tem repolho? Eu acho que é beterraba, cenoura. Nossa, tem muita coisa. Então tem muita, muita coisa. Ó, essa plantaçãozinha aqui, Fih, vai ficar pequena, ó. Dá mesmo? Se eu não me engano, o máximo que o Minecraft pega de distância da plantação, dos blocos, acho que é três blocos. Não sei. Vamos ver. Tá, dei uma boa horada aqui. Agora é o seguinte. Eu vou quebrar aqui a de batata. E você me falou que se eu colocar no inventário, vira batata. Ah, pode crer, virou. Aí o bom que é essa batata, ó. Perfeita, tá pegando aqui de três. Eu posso vir e plantar. Eu só não sei se esse daqui de repolho vai dar. Vai plantar? Porque é semente de repolho que precisa pra plantar. Ah, entendi. Não dá pra colocar o repolho. Será que se eu colocar o repolho no inventário, ele não vira semente? Deixa eu dar uma olhada. Não. E o tomate é semente também? Tomate é também. Eita, verdade. Não, o tomate vira semente. Tomate vira? Tomate vira. Ah, o repolho não. Tá, tô terminando de fazer ela aqui. E eu acho que perfeito. Ela tá completamente cheia de coisinhas. Eu tenho aqui os Bonimil. Eu quero ver o que acontece com eles um pouco crescidos. Ó, se liga. Aqui a gente tem de tomatos. Ó, de tomatus crescidos. Tá vendo? Uhum. A gente pode coletar. Ah, a gente coleta o tomatus e o negocinho fica. Ou seja, vai ser mais rápido ainda. Ah, eu ganhei um coração também que eu comi maçã. Aí, boa. Ó, o de tomate vai valer muito a pena pra gente. Vai ser uma fonte de comida muito, muito boa. Então, eu vou dar aqui uma crescida neles pra acelerar um pouco. Deixa eu ver se eu cresço alguma outra coisa. O que é isso aqui? Isso aqui... Não, tá. É mais tomate. Esse aqui do lado são batatas. Qual que vai ser muito bom também? Cara, eu já tenho aqui 21 batatas só crescendo. A gente tem, tipo, agora oficialmente comida infinita. Vai ser muito, muito bom pra gente. Comida infinita e ainda por cima, uma katana muito estilosa.